A torcida do Fortaleza fez a festa pela 38ª vez em sua história. Um título conquistado com os pés e principalmente com a ajuda das mãos. Com as mãos eles deixaram o castelão mais bonito. Usaram as mãos para mostrar a camisa e só depois soltaram o grito. A nação preta e branca precisava vencer e tinha esperança. Foi o espetáculo à parte. Quase 50 mil torcedores e o castelão se rendeu a essa mão. A mão de Douglas era imponente, o pé também. Mas a sorte estava com ele. O gol até saiu no primeiro tempo na cabeçada de Arlindo Maracanã. O Ceará precisava de outro, mas Douglas se fez firme. É conhecido pelos companheiros. O camisa 1 do Fortaleza cansa e ao mesmo tempo era incansável. Quando Paulo César de Oliveira apitou o final do jogo, ele pareceu não acreditar no que fez. A gente chama ele de mão de pau, né? Brincando e ele foi naquela defesa ali. É mão de Deus que estava hoje em campo e conseguiu uma grande vitória. Foi bom demais esse campeonato para mim. Primeiro campeonato, depois do que eu sofri ano passado, com a lesão no joelho. Foi bom demais aí. Mãos que defenderam. Mãos que vibraram com o tricampeonato. Mãos que defenderam. 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 Obrigado.